Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia. Bom dia, vamos lá. 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 Bom dia, vamos lá.